Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Todo ano no Fortnite recebemos muitas novidades E também muitas recompensas gratuitas Incluindo principalmente nos desafios de aniversário do Fortnite Onde sempre tem comemoração, ônibus de batalha tocando música festiva E muita recompensa Só que o que a gente não estava esperando é que desse ano A gente ia ter muito mais recompensa do que o normal Que geralmente são 3 recompensas no Fortnite por ano de aniversário Esse ano a gente vai estar recebendo aí por volta de 10 recompensas aqui no Fortnite E é sobre isso que eu vim falar aqui com você hoje As novas recompensas do Fortnite E como você vai fazer para desbloquear essas recompensas E se você quer saber tudo sobre as recompensas de aniversário As recompensas gratuitas São todas as 10 de graça Já aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações Para não perder nenhuma novidade aqui no canal E de nenhuma recompensa também E também sobre qualquer outro tipo de vídeo de conteúdo E hoje inclusive eu estou aqui com o Castor e o Incas E nós estamos aqui trajados já Prontos para comemorar o aniversário do Fortnite Fala aí, ô gente E aí, ôpa E aí, galera Eu estou aqui com o meu balhão E o Incas está ali com uma skin toda de balão E é o seguinte, a loja de itens de hoje Como sempre, não decepciona Está sempre incrível Veio vários itens muito interessantes aqui no Fortnite Sendo alguns desses itens, claro que já vinheram para o Fortnite Mas que ainda assim são incríveis Como a própria Mariana Que está na loja de itens de hoje E o seu envelopamento Mas também com o novo pacote de músicas do BTS São as músicas As novas musiquinhas As novas dancinhas de K-pop Que são muito daoras, vai São muito daoras mesmo Eu estou louco para pegar uma E se você vai pegar uma também Lembre-se de usar o code SENHORLEONCIO Apoiar o criador Apoie o código SENHORLEONCIO Clica em aceitar Pois só as pessoas mais incríveis Clicam em aceitar Ali e apoia o código SENHORLEONCIO Certo? Então, feito isso Bora! E a gente está aqui em Lago da Preguiça Porque se é para falar de festa Então vamos falar de comemoração Olha só Os dois capangas da Espectro e Sombra Estão aqui fazendo um churrasco Comendo pizza Fazendo uma festa aqui Eles estão realmente festejando também Olha só Tem até um negocinho aqui na brasa Eles ficam aqui em volta da piscina Dando voltas E de vez em quando eles vão ali na brasa E fazem hambúrgueres Pode ficar reparando o que eles fazem Eu não estou zoando Eles fazem hambúrgueres ali perto da brasa Eles estão comemorando ali também A gente só não sabe se eles estão comemorando A união da Espectro e Sombra Ou que eles estão aposentados agora E não estão trabalhando mais Olha lá, olha lá Estão festejando Olha isso Olha lá Mano, eles estão dançando Parece que estão jogando o Just Dance Parece que estão jogando o Just Dance Exatamente Mandando passinho Olha, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou Aplaudiu Não encosta Não encosta que dá ruim Eles estão aposentados Mas ainda continuam armados Esse é um problema E é o seguinte Já que a gente veio falar sobre recompensas E aniversário O Fortnite Aí, olha isso Ah, não Eu quero sincronizar Peraí, peraí, peraí Eu quero brincar também Nossa, mesmo tempo Eles viram, mano E como a gente veio falar sobre as recompensas De aniversário do Fortnite O aniversário do Fortnite Vai estar acontecendo no dia 27 de setembro E os desafios vão estar saindo nos próximos dias do Fortnite Esses desafios vão estar dando 10 recompensas inteiramente gratuitas pra você Simplesmente você fazendo os desafios do Fortnite pra liberar essas recompensas Castro, você sabe que recompensas são essas? Sim, como todo ano a gente recebe aí, Leão Steel Os bolos de aniversário como mochila Cada ano representando ali com a velhinha do ano comemorado Dessa vez a gente tá recebendo aí também um bolinho aí com uma velhinha de 3 anos de aniversário do Fortnite Battle Royale Exatamente Mas olha só Vamos falar das recompensas e os desafios que você vai ter que fazer pra liberar elas Os caras tão realmente muito felizes aqui É contagiante a felicidade deles É o seguinte E pra você liberar a primeira recompensa A primeira recompensa é bem interessante A primeira recompensa é o envelopamento pra você colocar nas suas armas do Fortnite Envelopamento de bolo de aniversário de doce E pra você desbloquear esse envelopamento Você vai ter que jogar 10 partidas de Fortnite Você não precisa ganhar E você também não precisa eliminar ninguém Você só precisa jogar 10 partidas Só 10 partidas a gente consegue esse envelopamento não Exatamente Muito fácil de conseguir Recompensa fácil Interimente grátis pra você que tá assistindo Bem O segundo desafio é mais difícil Você tem que dançar em diferentes bolos de aniversário do Fortnite É exatamente assim Exatamente assim No primeiro ano que a gente teve Vamos dançar no bolo aqui ó É então Não fica parado né Ah entendi Boa Aí ó Cadê meu prêmio Não recebi nada aqui não mano É tem que esperar né Ah tá Droga É então Bem Esse desafio ele é bem interessante Porque no primeiro ano que esse desafio aconteceu Os bolos de aniversário tinha em todos os pontos denominados do Fortnite E você só tinha que ir nesse ponto denominado e dançar No segundo ano que esse desafio aconteceu Não tinha bolos em todos os lugares do mapa do Fortnite Então você tinha que saber exatamente onde esses bolos estavam Mas esse ano com certeza os bolos vão estar em todos os locais do mapa E o que você tem que estar fazendo é ir até esses bolos Em diferentes bolos e dançar na frente desses bolos E eles vão estar em todos esses pontos denominados Os pontos denominados Pra quem não sabe São esses locais do mapa Que tem nomes Essas cidades Você sabia disso Winkase? O que é? Que os pontos denominados são as cidades do mapa? As que tem nome? É Sabia não mano Pra mim era esses Essas fumacinhas azuis aqui Não é não? Não E assim você libera a segunda recompensa Que é a música pro lobby do Fortnite Uma música inteiramente aí de aniversário Que provavelmente deve ser a mesma música do ônibus de batalha que toca todo ano O que você acha sobre essa música Winkase? Você gosta do ônibus de batalha temático? Mano aquela musiquinha do ônibus de batalha Eu lembro que toda vez que eu ia dropar no mapa eu ficava cantando ela junto É muito bom mano É viciante Nunca enjoa Nunca enjoa Porque ela é tipo um happy birthday to you Nessa música Com um ritmozinho muito legal Cara eu adoro o ônibus de batalha de aniversário E assim você libera a sua segunda recompensa O interessante é que a terceira recompensa é um spray Também inteiramente grátis E pra você liberar esse spray você precisa sobreviver mais do que oponentes Você precisa sobreviver mais do que 500 oponentes Supondo que você ganha 5 partidas Você vai ter sobrevivido mais do que aproximadamente 100 pessoas por partida Então em 5 ou 6 partidas você deve estar conseguindo isso aí Apenas sobrevivendo Você pode fazer que nem o Inkase e ficar escondido na moita né o Inkase É verdade É a estratégia pra ganhar uma partida é ficar escondido É você fica escondidinho na moita e espera o último cara construir E aí você solta o martelo do Thor nele mano Esse é o melhor truque que tem Aprendeu Castor? E assim você vai estar conseguindo o seu spray também Interamente grátis no Fortnite E a quarta recompensa é muito interessante também Pois é um emoji daqueles que você joga assim Um daqueles emotes que você joga Que aparece uma figurinha Bem, esses emotes não eram tão interessantes até um tempo atrás Porém Você já deve saber do que eu vou falar Se você comprar uma dessas novas skins de super heróis Totalmente personalizáveis Você pode colocar esses novos emotes Como símbolo do seu herói E você pode fazer o super aniversário O capitão aniversário do Fortnite E você pode fazer um super herói temático de aniversário de Fortnite Com o envelopamento que vai dar Nesse novo evento de aniversário do Fortnite E então você vai estar fazendo um combo completamente de aniversário E vai ficar incrível Incluindo Se você for fazer um combo de aniversário Já tinha uma foto E me marca lá no Instagram Me envia lá O seu combo de aniversário Que eu quero muito ver Arroba Senhor Leôncio No meu Instagram Bem, e pra você liberar Esse emote de cupcake Você tem que fazer o desafio De ganhar Shield Comendo bolos de aniversário Ou seja Basta ir nesses mesmos bolos Que você foi pra dançar E comer uma fatia de bolo Pra comemorar o aniversário do Fortnite Que é pra você conseguir o seu shield E sua recompensa E essa vai ser a sua quarta recompensa Que é o emote De bolinho de cupcake de aniversário Esse emote é muito bom E é o seguinte Mais um spray A quinta recompensa De aniversário do Fortnite Do terceiro ano de Fortnite Eu estou muito feliz Nem parece que já passou 3 anos Parece que foi ontem Que eu estava caindo em torres tortas Mas a sua quinta recompensa De aniversário do Fortnite Vai ser jogando partidas Exatamente Você vai jogar mais 10 partidas E você vai liberar essa recompensa também E a próxima recompensa Que é um spray Muito incrível também De comemoração ao aniversário do Fortnite Você tem que sobreviver Mais do que 10 oponentes Ou seja Se você fez o primeiro desafio Você automaticamente Vai estar liberando duas recompensas A do primeiro desafio E também A desse desafio E desse aí É um spray Muito incrível Do Fortnite De aniversário Então vale muito a pena Você fazer esses desafios E pegar as suas recompensas também E é o seguinte Se você dançar Na frente de diferentes tipos de bolo Você libera um segundo envelopamento também Ou seja Dois envelopamentos Também de desafios De recompensas No Fortnite Dois envelopamentos Completamente temáticos Para você colocar aí No seu capitão aniversário O super aniversário A sua skin temática de aniversário Que eu quero muito ver Como é que ficou O oitavo desafio Você tem que ganhar Vida Ou escudo Comendo diferentes fatias de bolo Que você vai ganhar Outro emote de cupcake Só que dessa vez Com um trezinho em cima Significando O terceiro ano De aniversário do Fortnite E vai ser muito incrível também Eu espero que você Faça esse desafio Também Para pegar o seu emote E agora a gente entra Nas últimas duas recompensas Mais interessantes Castor Você sabe quais são? Eu não sei não Quais são né Seguinte No nono desafio Você tem que ganhar Vida Ou escudo Com bolo de aniversário Do Fortnite também E esse desafio Vai dar 80 mil de XP Castor 80 mil De XP Só para você comer Bolo de aniversário E recuperar 50 de shield Ou vida Só isso É muito XP Nossa vai ficar mais fácil Para completar o passe Então não É isso aí Olha só O Incase já está ali Com 120 O nível dele aí Quer chegar no nível Do Incase Vai ter que fazer o desafio Não e se parar Para pensar Leôncio Comendo bolo Você ainda completa Aquele mural De consumíveis Então você ainda pode Ganhar muito mais XP Por isso Caramba é verdade Eu não tinha pensado nisso Faz totalmente sentido Bem e para o último desafio É bem interessante Você vai ganhar Uma mochila De bolo de aniversário Muito parecida Com essa que eu estou usando Porém Com um 3 em cima Significando O terceiro aniversário Do Fortnite Castor Olha só Vai dizer você Que essa mochila De bolo não é bonita É muito bonitinha Leôncio Bem Você vai ganhar Um bolo de aniversário E para você ganhar Esse bolo de aniversário É muito mais simples Do que parece Você só precisa Completar 4 desses desafios Para você ganhar A sua recompensa De bolo de aniversário Muito simples E fácil Você não precisa Nem completar todos Mas eu recomendo Que você complete todos Para pegar todas As recompensas de graça E é o seguinte Esse bolo É muito bonito E você só precisa Completar os 4 desafios Então vai lá Completa esses desafios Assim que os desafios De aniversário Sair no Fortnite Pode ser que tenham saído Hoje quando esse vídeo Está saindo Eu não sei A gente não sabe Quando que os desafios De aniversário Vão chegar Mas aqui No Senhor Leôncio Você já vê os desafios Antes da hora Para você poder Estar pegando As suas recompensas Certo? Ô Leôncio Eu não sei Eu vou fazer um vídeo Lá do meu canal Inclusive Você vai fazer esse vídeo Incas? Você vai ensinar A fazer isso? Vou mano Olha o Castor Eu vou assistir esse vídeo E se você quer saber Esse glitch De voar Para trolar os seus amigos Na partida Já aperta no like Se inscreve E passa no canal Do Incas Que está aqui Na descrição O canal do Incas É muito legal Ele faz vários vídeos Diferenciados E ele vai estar fazendo Um vídeo sobre esse glitch Muito em breve Então passa lá E se inscreve E vai lá no último vídeo Dele e comenta O Incasão Exatamente como está escrito Aqui na tela O Incasão Vai lá e comenta isso Fala que veio pelo Leôncio Tá bom? Eu vou ficando por aqui E eu fui Tchau